Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Binding of Ice, aqui é Anti-Birth E cara, eu fui testar uma seed que me falaram muito sobre ela Eu só vou mostrar rapidinho, mas eu não vou jogar com ela não, cara É Dunk, Wid, me falaram muito sobre essa seed no Anti-Birth Eu vou iniciar aqui só pra mostrar, por isso que eu tô com negativo, olha isso Não tem como jogar uma run assim, cara Ó, olha, calma aí Ó, nossa, velho Ó, eu só vou fazer alguma sala só pra vocês fazerem o naipe da run Não dá, não dá Não dá, impossível jogar assim, cara Não dá, cara Eu fico tonto só de tentar jogar assim, sabe Não dá, então Vambora, vambora Vamos fazer uma run normal mesmo Que os deus do rando não saboreçam Faz tempo que não fazemos uma Rando, rando mesmo, hein, então bora lá Hoje iremos de Judas Ah, o Judas é legal, cara, ele já começa com um pouco que é o Belial E agora eu já comecei no andar XL Ou seja, eu não tenho Eu não posso tomar dano Não posso tomar dano Senão eu perco o pactinho E o Judas, por ele segurar o livro de Belial Ele tem uma chance maior de pactos Então isso ajuda pra caramba Ah, vamos Vamos pra baixo Pena que não existe o Bookworm, né, cara? Porque ele já começa um pouquinho mais perto do Bookworm Muito bom Um coração espiritual E como ele é o Judas E na época do Rebirth Eu provavelmente não vou conseguir pegar o pacto Pagar o pacto Então Não vai ser uma coisa muito agradável, né, cara? Você vê um Greenstone da vida e não poder pegar Mata essa porcaria Mota o corpinho que pula Ah, tá Isso, ó Vai matando um por um O Judas já começa com mais dano mesmo Então Ajuda pra caramba Olha Esse daqui é o que tem uma bomba dentro dele, certo? É ele mesmo Vou tentar explodir ali Porque pode ter uma Passagem secreta ali, ó Kabum, bebê Não tinha, não Muito bom, cara E já achei o Boss Eu quero ir pro Boss agora? Não Mas eu É, não quero ir pro Boss agora Mas eu quero pelo menos explorar Pra ver a sala secreta A sala secreta não, a sala de itens Eu vou usar, cara Não dá, não dá, esse cocô é muito Esse cocô me assustou, cara O cocô me assustou Esse cocô me assustou Tentei não usar, não consegui Vambora O bom do Judas é que ele começa com Ele é o que começa com mais dano Entre todos os personagens Então, puta merda Tirando a Eevee com o Horror Babylon, né, cara Mas isso daí a gente não conta muito Afinal de contas Não é dano dela, é o item Então vamos pra cima Eita Mata isso daqui rápido Quase que eu tomei esse hit Quase que eu tomei esse hit, cara Vamos lá, mostrar os melhores lojas de todos os tempos Todos os tempos Todos os tempos Mata essa porcaria Aqui temos Full health Cara, a rotação tá boa de pilas Não que o full health fosse útil agora Mas Eu tenho certeza que ele vai ser Em algum momento do jogo Ou tá Ou não, né Ou não é sempre uma possibilidade também Ai, tá muito perigoso esse dodge, cara Esse dodge tá bem perigoso, cara Eu tô tentando matar a mosquinha ali Explosiva Isso Caos Great Gideon Eu quero você Eu quero você, Great Gideon Cara, chupa do whoop Ia ser bom Mas eu acho que o livro de Belial Nossa Vai ser mais Fat Buddy Nossa, eu tenho um passarinho morto É Um passarinho cage morto Na minha testa agora Na Caos vai ser melhor, cara Caos vai ser melhor Que eu vou explodir o Great Gideon Nessa run, hein Eu quero explodir o Great Gideon Nessa run Bora, me dá um blank card Me dá um blank card agora, jogo Baby Plum É o boss mais carniço Que eu poderia enfrentar nesse andar Então Vamos É o boss mais complicadinho Então Vamos usar o Bucabeleal logo Eu não faço ideia O que essa porcaria faz De passarinho morto Na minha testa Me dá HP Me dá Halo 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 Muito bom Muito bom HP Eu pedi HP Consegui HP Do que eu faço É Foi bom eu ter usado lá Por que que eu queria HP? Pra pagar o pacto de dois corações, cara É, rapaz É, não Eu preciso Eu preciso de um HP, cara No Rebirth você precisa de um HP Até o segundo andar Pronto Agora temos Tcharam 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 Soap Legal Tcharam 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 Krampus Putz Que merda O bom Que é o Krampus antigo Então ele não é tão perigoso Quanto o Krampus novo Que esse Krampus antigo Ele só tira na Na vertical E na horizontal Boa Lampal É Pode ser uma run Uma run De Jesus Próximo andar Próximo andar Eu já tenho duas bombas Então eu tô numa situação Muito confortável, cara Nessa run Então vamos lá É, eu tô numa situação Bem confortável mesmo Ah, certo Vamos brincar aqui no Aqui No arcade O passarinho morto Ah, é quando eu tomo dano Quando eu tomo dano Ele dá um stomp Na tela Legal, cara Legal Mas eu não pretendo Ficar tomando tanto dano Assim não, cara Às vezes não é uma escolha Mas eu não pretendo Tomar tanto dano Assim Cara, eu quero Eu quero acessar o meu shopping Nesse andar Bora Ele me deu dano Não, eu acho que é Mas eu acho que me daria dano Isso daí, hein Tem que tomar cuidado Não é não Passarinho perigoso, hein Olha só Minha tia Isso tá ótima Meu dano já tá ótimo Então Essa já tá ótima No geral Tá Cuidado com Vai ter o carinho do balde Sabia Sabia Porque ele vai livrar todo mundo Esse desgraçadinho Tá Mata isso daqui Mata isso daqui Rápido Boa Agora bagaça Todo mundo aqui Certo Certo e Cierto Pronto Aqui temos Vamos arquis Eu tinha mais bombas Que chaves Então Tá bom Opa É, eu tinha que tirar ele dali Mais uma chave Perfeito Eu vou usar mais chaves Que bombas mesmo Nossa, os cozinhos Cuidado, cuidado Deixa ele chegar perto de você não Deixa ele encostar esse Esse rabinho em você não Sai fora Sai fora, rapaz Uh, quase que eu pisei no espetinho Range down Horrível Horrível, mas nem tanto É Melhor dos males Vamos pra cá O bobos tá logo aqui Eu não quero ir pro boss ainda Que eu ainda tenho como aumentar um pouquinho mais minha chance The pacto Então eu vou fazer 20% pra cada um Eu consigo jogar isso daí Pra quase 30% Se eu não me engano Então Vai ser útil Vai ser útil Ahn Cadê o shopping? Droga Vai ter Nossa Sabia que ia ser os carinhas do baldinho Cara Sabia mesmo Opa Nossa senhora Eu tô preso Uta Nossa Essa salinha me pegou de surpresa Eu não imaginava que eu ia ficar preso ali No cantinho Ah Pelo menos Uma coisa que eu sei Que eles deixam as Tented Rocks por último Porque quando ele pega a Tented Rock Ele corre de você Eu já fiz esse teste Cara Eu já fiz esse teste Infelizmente ele corre de você Então não tem Uh Falta do Guppy Uma parte do Guppy com sucesso Muito bom Eita Eu perdi Ah não É por causa do livro de Belial É por isso Que eu perdi o pacto Ô louco Por que que eu perdi chance de pacto? É porque eu parei de segurar o Eu lembro no Eu lembro no começo do Do Rebirth Ou do Isaac original Que o livro de Belial era 100% de Cara eu sei o que esse coração faz E eu não gosto Pronto Eu vou pegar Scorpion Scorpion Wins Flawless Victory Eu não quero essa chave não Eu não quero essa chave não Só vou explodir aqui por Nossa é 1% É 2% só? Eu achava que era mais jogo Mas bora 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 que eu tenha uma caos Cara Nas minas Vai ser legal Vai ser legal Eu quero Achar o Great Gideon Cara eu tenho 2 2 em 3 2 em 3 chances De achar o Great Gideon Cara Só uma Só uma em 3 chances Que eu não vou achar o Great Gideon Então Eu tô muito confiante Nas minhas chances Bora matar esses fantasminhas Ih Quase que me acertou Fantasminha Quase Mas hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Cara o Raunt É um boss fácil Aqui pra esse andar Melhor que o Cocô Espinhento Experimental Treatment Sem impacto Eu ganhei Eu ganhei Eu perdi dano E ganhei Tears Acho que compensou Cara Acho que compensou Ficou elas por elas Mais ou menos Tente a droga Eu não poderia cessar Então Próximo andar Bora Não seja XL Minus 1 40% Boa Eu vou abrir aqui Vou abrir Por que não Duas bombas Tô precisando de bombas mesmo Tá Boa É Eu tô até que bem Cara Meu dano Tomou um downgrade Mas Mas minhas Tears Estão no Cap Já Então Não vou reclamar Disso não Tá Ainda mais que eu tenho Livro de Belial Para os bosses Então vai ser Meu dano vai aumentar Para caramba ainda Tá Pílula temos Vamos usar keys Não Agora não Vamos entrar aqui Cabo Bebe Pílulas temos I found Pills e Puberdade Duas inúteis Puberdade é boa Só no Anti-Birth No After Plus Porque aí você tem A transformação de adulto Ô droga Cara mas para de apanhar Para de apanhar Sossega Para de apanhar Sério Não apanha não Pô Aranhaçoe Milks Droga Isso pelo menos acertei Envenenei Envenenei Aqui ó Veneninho Morreu Golden Key Boa Ô Essa salinha é bem Complicadinha hein Essa salinha pode ser Bem chatinha Envenena Isso Envenena e sai andando Mais fácil Opa Muito bom Carninha Não pegue fogo Não pegue fogo Pegue veneno Fica aí carninha Fica aí pegando veneno Vai Uh É o que temos aqui Tchachararam Firemind Sem dúvida Muita gente fala que Muita gente não gosta De Firemind Porque é perigoso Eu rio na cara Do perigo Ah Não é sério Mas eu gosto de Firemind Ainda mais com veneno Então eu dou Firemind E veneno É bom Quase Putz Esse daqui É bem inútil Porque ele só dura Um certo tempo Então Eu não quero esse item não Ó Mas Firemind é perigoso Eu tenho que sempre Manter a distância Dos inimigos Senão eu vou Senão eu rodo Oh Droga I got balls of steel Muito bom Muito bom I got balls of steel O mapa O mapa é pra cá mesmo Então Droga Cara Essa sala é maldita Essa sala é maldita Demais Cara Ai sim Ai Salinha Salinha Eu só não quero perder Todo mundo aqui Todos meus corações Espirituales Essa linha é chata Cara Essa linha é mais chata Jogo Bora Olha só Esses carinhas Além de eles Serem tankers Demais Eles são desgraçados Cara Espaula um bicho Muito chato De matar Cuidado com a aranha Cuidado com a aranha Cuidado Oh Droga Ah não Eu tô Eu tô moscando Eu tô perdendo muito Coração espiritual Que eu não deveria perder Aqui cara Esse tá sendo um probleminha Tá sendo um probleminha Básico Bora Bora Diglett Não é Diglett Cara Como que pode ser o nome Desse carinha Topeirinha O Sands Sands Roo Sands Roo Sands Lash Parece um pouquinho Né cara Lembra Cara Pode ser o Great Gideon Pode ser o Great Gideon Ou aquelas Aquelas minhocas Dove Twins Mas eu quero que seja o Great Gideon Por favor Jogo Great Gideon Yes Yes Eu tenho uma Eu tenho uma caos pra ele Cara Tenho um presente Pra você Great Gideon Seu desgacinha Pode ter certeza Que você vai gostar Do meu presente Tá Certo Não se esqueça Eu tenho que usar Droga Eu tenho que usar Quando ele já estiver morto Não use antes Tá Boa Cara Mata isso daqui rápido Tá bom Cuidado Que cagada Que cagada Que cagada Essa deseada Cuidado com o cara Nossa Eu mesmo Deixo os carinhas Pegando fogo Ainda bem que eles Ainda bem que Spawnou uma bomba Embaixo de mim Porque quem não gosta De ter uma bomba Embaixo dele Opa Nossa Essa daqui Essa wave É desgraçada Isso Boa Boa Mata isso daqui Isso Great Gideon Desculpa mais Caramba Que legal Uh Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita Cara Que legal Que legal Sai daqui Sai daqui Morceguinha Não quero sair não Não sei se eu vou poder voltar Uh Eu tenho o Golden King Então A fly Habilidade de voar Com certeza Isso daqui É Eu não sabia se era uma escolha Mas Tava óbvio Qual que eu ia tentar pegar Primeiro É É bem interessante Esse negócio Me deu um item Legal Vamos pegar As pílulas As pílulas estão sendo Relativamente boas Comigo Então I Can't See Forever Puberdade Outra puberdade E A ninja Cara Eu vou dar uma exploradinha Porque eu tô com I Can't See Forever Então Uh Droga Tchau 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 Próximo andar O problema é que eu não consegui o pacto Com 80% de chance Eu não consegui Acabou dando os 20% Agora pelo menos é 100% E vai ser o meu primeiro pacto no jogo O meu controle bugou Tá aqui a Seed Z Y G8 F3 R3 Eu tenho que começar a fazer isso no começo do vídeo Vai me ajudar Vai ajudar todo mundo Uh Small rock Small rock Rapaz Small rock Eu já tô no cap Qualquer upgrade de dano agora Já que eu já tô no cap de tears É ótimo Eita Boa Eu não vou entrar ali ainda Vou usar Putz Agora que eu percebi Curse of the Lost E seguinte Eu não posso pegar os Os corações Os corações espirituais Eu preciso de dois pra Entrar na No mausoléu Tá Mata o Diglett de Fogo Por favor Vai Mata eles rapidinho Isso Eu preciso de dois corações espirituais Pra entrar no mausoléu Ai Meu Deus do céu Eu vou ficar com o olho extra Pra ter Tedrox Mas talvez não role a minha entrada no mausoléu Ia ser uma pena Porque eu quero ir pro Witness É não Ia ser uma pena mesmo Porque eu quero ir pro Witness de verdade Nenhuma aqui Mas é Eu também tô Fazendo merda Tô 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 jogando bem mal Hoje cara Então Quase que me acertou Não estraga o 100% de pacto Por favor Vai Joga certinho Vai na moralzinha Pá Eu tenho 100% de pacto Então Vou explodir você Só pra caso eu perca esse 100% Nada pessoal amiguinho Mom's Pearl In the main spirit Merda Aí ó Já perdi o 100% Cara Então É eu vou deixar os corações espirituais no chão agora Também não se mata não Pô Senão vai ficar complicado Senão vai ser complicado o jogo Nossa Eu tenho 48% Nossa Eu tenho 48% Caramba Que chance alta é essa Pô Eu tenho basicamente 100% Eu tenho 98% De chance Eu quero com o anjo Eu quero com o anjo Ah Eu quero com o anjo O capeta não me abençoou com Com pacto bom no primeiro item Eu quero com o anjo agora Sem Sobra de dúvida Que eu vou pegar esse daqui Ele tem o potencial de me salvar Então Vambora Tá Tá Fica longe Fica longe Por favor Fica longe Não encosta nos inimigos Eu preciso de dois corações espirituais Jogo Você não tá entendendo o jogo Bora Só dois É que eu torrei todos os meus corações Aí o jogo ficou Ah Você torrou os corações Então vai ficar 100 agora Opa Um tem aqui Eu tenho um garantido já I get bones and steel Eu tenho todos Muito bom Muito bom Como eu acho que eu não vou perder todos Eu espero que eu não perca todos Eu vou fazer essa jogada Fazer essa jogada Eu posso me arrepender Posso bastante Mas é É melhor que assim eu mantenho o pacto vivo No Na sala de boss também Então vambora É É uma jogada Pouco arriscada Eu poderia ter feito o caminho mais safe Mas eu quero o pacto Eu quero esse pacto com o anjo Eu quero esses itens celestiais Eu quero isso da Air to Heaven Então vambora Cuidado com os Diglets Lá vem o Diglet Cara Agora que eu percebi O meu Poison Eu acho que não tá ativando mais The Fallen Perfeito Cara Perfeito O boss mais fácil Que eu poderia enfrentar aqui Mas eu já tomei dano Então cuidado Ô tá Vai fora bichão Nossa Que item bosta E foi pacto com capeta De novo Cara Tavão Cara Tem uma forma certa De pegar esses itens E a forma correta Deixa eu ver A forma correta Na verdade Pra eu não perder Todos os meus corações espirituais Antes de pagar eles Vai ter que ser assim Vai ter que ser Rotten Baby Dead Cat E Contract From Below É pra eu não perder Todos os meus Corações espirituais Senão eu acabaria perdendo E não poderia entrar No mausoléu Então Próximo andar Vambora Vambora que agora Eu tenho nove vidas Eu tenho duas partes do Gup Certo? XL Hmm XL não Jogo XL não Jogo Putz assim Você me quebra As pernas Jogo Pelo menos O Contract From Below Vai dar Vai dar muitos benefícios Pra mim Ó o Pink O Bob Marley Agora é o Pink E o Cérebro Rapidão Opa Livro de Belial E Shazam Ô droga Pelo menos Eu não preciso acertar As costas desse carinha Cara Ele pode ficar pegando fogo Com verdade E Bones of Steel Legal It's time to kick gum And chew ass Que é É hora de É um Negócio É um memizinho Lá do Do Dookin Nookin Que ele Que não sei quem Que falou que É hora de É hora de chutar Chiclete E mascar Bundas Sim É bem estranho Mesmo Quero falar assim Nossa Esse carinha de ossinho É chato Olha só Os consumíveis Estão vindo Fast and Furious Rapaz Matar esse daqui Como que pode ser O nome desse carinha Da parede Cara É o paredinha Não Vamos usar o hemorroidinha Nossa Melhor tiro de todos os tempos Hemorroidinha É rapaz É um Marditinho Pelo menos Só me deu Nossa Esse andar Ele é gigantescamente Gigante É não Ele é grotescamente Gigante Esse andar Cara Pra cá Oi Morditinho Oi Morditinho Sai fora Bichinho Sai fora Carinha Todo sangrento Pra cima de mim Olha Não é aqui Não é aqui O bagulho Que eu tenho que vir Então Eu não Como eu sei Que não é Não tem nada Aqui nessa sala Eu nem vou entrar É Eu nem vou entrar mesmo Cara Então Vamos pra cá Raspadinha Cuidado Morcegos Oh Cara Como eu tenho muitas bombas Eu preciso de corações espirituais Droga É Eu vou explodir todos os fogos azuis Fogo azul Sempre um pedaço da faca feliz Tem que ter droga? Ah Acho que não Acho que não mesmo Bora Tô com um pedaço da faca Tô com a faca completa Tá Tá Droga Ota rapaz Uh Boa A facinha Matou os amiguinhos ali Pelo menos eu posso voar Cara Olha pelo lado positivo Eu posso voar Tô quase virando guppy Então Essa rua tá boa Essa rua tá boa Tá perigosa Mas tá boa Só porque ela tá perigosa Não quer dizer que ela não esteja boa Tem que ter droga ali Eu vi Tá Certo Um coração espiritual Perfeito Aqui temos É Com certeza Olha os tatsup Né Uh Eu tô abaixo do cap de tears Por que Por que isso? Não sei Não vou reclamar Então Vambora Né Não vou reclamar de estar abaixo do Do tear cap Não, cara Olha Um coração espiritual Legal Aqui temos Ah Isso aqui é menos bom do que o outro Tem uma tenta droga aqui, ó Eu vou pegar o perfume Vou dar um fear shot Nos outros The lovers Pode ser bom Pode não ser É mais provável que não seja Putz Não Esse item é bom, cara Mas eu não quero perder o livro de Belial Aí que tá, cara Eu não quero perder o livro de Belial Tão cedo Merda O que que me deu hit? Eu nem percebi Eu tô caminhão passando aqui na rua Só um minutinho Que tá Tá um pouquinho alto Cara, eu vou pegar isso aqui É o último shopping mesmo Mas Vai que Vai que, né Vou explodir aqui Se eu forgaria Cabum, bebe Ah Pegar aqui Damage up Legal Próximo Cara, eu já peguei tudo Que eu tinha que pegar aqui A sala do boss já Muito bom, cara Muito bom Que legal Que de nessa Não dá nada mal Agora eu quero achar o caminho O caminho alternativo, cara Bora O problema é que toda vez que eu usar meu item Vai enrolar o item de espaço É, o problema não Não é problema, cara Eu posso pegar uma blank card na vida Aí só falta uma era É, não Cara, é muito bom esse item de espaço Eu vou perder um pouquinho de chance de pacto Mas vai me dar uma Vai me dar uma coisa Que possivelmente eu possa quebrar a run com isso Putz Esse daqui Ah Cara, esse daqui tem como eu usar assim É só eu vir aqui, ó Eu pego esse daqui E pá Pronto That's key Olha Ah Certo Vambora Não, até eu sair com o item de espaço que eu queira, cara Muito bom, cara Esse trinket é muito É muito bom Pra essas coisas Tá Nossa, eu piquei o cérebro Tchará, 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 tchará Cara, eu juro pra vocês que eu vou aprender essa música, cara Só pra cantar Pá D4 D4 Ah, não Jogo D4 na minha run Cara Putz Pior que essa run tá excelente Essa run tá excelente, cara Eu não queria trocar o Essa run que eu Que eu Que eu Nossa, velho Pior que eu não quero trocar mesmo essa run Não quero dar re-hole nessa run Isso que é o problema Ah, tá É, eu não quero mesmo Eu só vou ter um re-hole Então Goathead Cara, se eu for dar re-hole Eu vou dar re-hole depois de Depois de Eu vou pegar o Goathead depois, né É, não É, se eu for dar re-hole Eu vou pegar depois o Goathead Mesmo que eu perca mais vida Pra Pra entrar ali danada, cara Melhor do que É, melhor Bem melhor Do que fazer o contrário Pegar o Goathead E dar re-hole na run Ota Aqui temos I found pills Não, eu vou Agora eu vou explorar tudo Pra pegar cargas desse item, cara Eu quero tentar transformar ele em alguma coisa Opa Ai Poli Eita Adorei Adorei Simplesmente adorei The Ace of Spades The Ace of Spades Não, eu simplesmente adorei, cara Esse re-hole Olha isso Olha que coisa escrata Olha isso, velho Não Eu adorei esse re-hole, cara Nossa Eu peguei aquele bagulho da galinha Que eu tô perdendo dano, cara É, o Spice Chicken Galinha picante Pá Solpe Putz Esse daqui é tipo uma Uma causa Então eu vou perder o item, certo? Pá Perdi o item, cara Que merda Ah, jogo Aí não, jogo Aí não, cara Aí você ferrou comigo, jogo Sai fora Me dá outro item de espaço Vai, eu quero brincar mais com essas Com esse bagulho, hein Cara, eu ainda tenho uma Eu ainda tenho uma Gold Head, cara Então Eu tô numa situação muito boa Uh Ah, esse daqui eu também vou usar, cara Ó Pá É, não Esses itens de uso único não funcionam com essa sinergia, cara Infelizmente Nossa, eu ainda tô perdendo dano, cara Para de sangrar dano, cara Não, não sangra tanto dano assim, não Deixa eu ficar com daninho Deixa eu ficar danadinho Ah Pega aqui Certo Bora, boss Bora, boss Já que eu não tenho um item de espaço Não tenho mesmo, né Não tenho Não tenho Pá Cara, deixa eu ver certinho o que eu tenho Por que que tá dando tanto dano, cara Eu não faço ideia Por que que meu dano tá tão forte É porque eu uso Spice Chicken, cara Tá diminuindo muito meu dano Já caiu Já caiu Já caiu pela metade meu dano Basicamente Então Mas mesmo assim Tá escortamente forte Olha isso Ô, tá Morreu Morreu, rapaz Soap Legal Cheers Cheers, rapaz Cheers Moim Moim Mamãe 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 querida Meu coração por te bate Como um caroço de abacate Bora aqui Cara, eu não lembro o que que esse item faz E eu peguei Damaged A King for For a Price, cara For a Price Esse For a Price Eu não gostei muito não, cara For a Price, cara Merda Deixa eu ver o que que esse item faz Tem uma espada Pairando sobre minha cabeça Tem uma espada Pairando sobre minha cabeça Eu acho que isso não é uma boa coisa não, cara Uma espada Pairando sobre minha cabeça Será que essa espada vai cair? Pode ser É, essa espada pode cair A qualquer momento Sei lá Não faço ideia Full Health Legal Melhor que a Chariot Talvez não Bora brincar aqui na No bagulho aqui rapidinho Dá o Trinket, então Aquele Trinket que você sabe que eu quero, cara Trinket que Diminui as Tears Bora Ele mesmo Go Direct to Jail Opa Dei gás Dei gás Pronto Eu devia ter guardado pro próximo boss, né Pro próximo andar Já que não é uma coisa tão difícil assim De lidar com Não saber sua vida Tá Eu posso voar? Não, eu não posso voar mais, hein Bora Bora, amigão Uh Guppy Eu Eu sou o Guppy Você Você não é o Guppy Ah, e Blood Mary Vai Opa Eu tenho Cara, mas aí que tá Eu tenho que me livrar dessa vida Porque É, não, é Eu vou perder um coração mesmo Não, eu sou Eu sou o Guppy E agora tem o D6 Pelo menos uma vez eu vou ter o D6 Eu vou usar no pacto Pode ter certeza disso Apesar que o D6 seria uma boa Eu ficar com ele, cara Seria uma boa, né É Eu acho que o D6 é onde eu vou parar Pronto Tchau, Trinket Obrigado por tudo Obrigado pelo D4 Principalmente Que foi lindo Mas Eu vou ficando por aqui com você Ah, não Eu quero O pacto, cara Vai ter uma coisa muito boa Olha lá pra mim Me esperando Tá Nossa, eu tô Agora go fast, pô Olha só Nossa, velho Essa hora tá muito escuro Joker Então no próximo andar também Voltei Que legal Que legal Curtindo essa semana Nada mal Scourge Nossa Ainda bem que eu vou conseguir matar ele rápido Pra caramba, velho Ah HP Eu tenho o Gold Head Por que que esse item tá de graça? Eu posso saber, jogo? Por que que esse item tá de graça? Eu vou pegar aqui Certo Cara, eu acho que eu não vou pegar Sac Dagger não Eu vou pegar Tears Os dois itens são de graça pra mim Aí que tá Não entendi, cara Pá Muito bom Muito bom Horror Babylon E Lord of the Pit Lord of the Pit Próximo andar Próximo andar Vambora Vambora que agora o bagulho ficou louco, hein Deixa eu ver Eu vou tomar o Blood Mary Ai Ah Ativou o Horror Babylon Perfeito Perfeito, cara Perfeito Tem uma Tem uma carguinha aqui, ó E Joker What the fuck What the fuck What the fuck, cara What the fuck, jogo O jogo Gimp O problema é que eu não tenho como saber qual item que é, né Bloodlust E Dark Matter The Pact The Nail Pá E A Quarter Ah, agora eu enrolo o Nail Pá E pego Abaddon Uh Uh Jogo Cara É essa espada em cima da minha cabeça Eu tenho a noção Que eu acho que daqui a pouco essa espada vai cair e vai me matar, cara É Eu tô com esse pressentimento, cara Que essa espada vai cair e vai me matar Porque ela que tá me dando os itens, certo? Aí, ó Caiu E me matou Caiu e me matou a espada Foi isso mesmo que aconteceu Pelo menos eu tinha respal Ainda bem que eu tinha respal, cara Ainda bem mesmo, cara O problema é que eu perdi todo o meu HP No andar do No andar do Bichão É, cara Eu perdi todo o meu HP No andar do último boss É Não é a melhor situação Pra eu estar, né Agora eu vou precisar Desesperadamente Achar umas Tainted Rocks Senão eu vou lutar Não vou lutar oito vezes com o bichão lá E vou rodar as oito vezes Ó, Tainted Rock Tainted Rock Tainted Rock Tainted Rock Tainted Rock Eu vou ter que dar Eu vou ter que dar insta-kill no witness, cara Senão eu vou dar muito complicado Ou dropa pelo menos os corações espirituais pra mim, jogo Bora Alguns só Não tô pedindo nem tantos assim Só algunsinhos Ah Certo Talvez eu devesse ter ficado com o The Nail Não, não Né Ninguém iria ficar com o The Nail, cara Na minha situação Esse que é o problema Ninguém iria ficar com o The Nail The Lovers Ai, inútil Ai, merda Agora o bagulho ficou louco Rocket Jar Inútil Birdcade De novo Boom Bosta Little Gish Putz Quatro itens Merdas Quatro itens Merdinhas, cara Ai Caramba Eu preciso de coração Morri Eu preciso de coração espirituais, cara Senão eu vou lutar Pra caramba Com o boss E possivelmente Não vou matar Ai, jogo Por que que eu peguei Ah, pior que é Ah, eu esqueci Eu tô com o Rocket in a Jar Rocket in a Jar Então eu tenho que ser assim Que eu tenho que fazer a bomba Muito perfeito, cara Cara Essa vai ser a minha melhor chance Eu não vou nem Não vou nem explorar o resto Não vou perder vida É assim É Eu vou perder vida, cara Vai Bora Bora, witness Testemunha, hein A batalha mais difícil do mundo Judas contra witness Não é a mais difícil do mundo Porque eu tô forte, mas Eu tô muito forte Então Nossa Talvez eu até conseguisse ganhar dele Com um coração só Não Eu consegui ganhar dele sem tomar hit De tão forte que eu tava Até ganhei o coração espiritual E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Comente E se inscreve no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri